Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui na TV Alve Verde, caso eu não seja inscrito, vamos pro vídeo. Lembrando que o OneFootball é parceiro aqui da TV Alve Verde, tá? Então se você quer receber as melhores notícias do Palmeiras aí no seu celular ou das seleções da Copa do Mundo, só escanear aqui na tela ou clicar no link da descrição, melhor aplicativo de futebol pra você ter no seu smartphone, baixa aí o OneFootball parceiraço lado a lado da TV Alve Verde, beleza? Bom rapaziada, eu tava aqui no meu Instagram e eu achei uma publicação que eu quis trazer aqui pro canal, que é uma memória muito especial, queria trazer aqui pra compartilhar com vocês e trocar essa ideia e relembrarmos juntos esse jogo. Quando a galera me pergunta, porra, qual o gol mais bonito que você já viu do Palmeiras? Eu sempre lembro desse gol, e não só pela beleza, pela dificuldade, por tudo que envolve o gol, mas principalmente pela história dessa partida. O ano é 2009, Palmeiras bem no Campeonato Brasileiro, né? Luxemburgo saiu, o Jordinho assumiu, o Palmeiras decolou, depois veio o Muricy, mas o Palmeiras era o principal candidato ao título. Eu lembro, inclusive, de um jogo contra o Santos na Vila Belmiro, em que a gente venceu e cantou é campeão lá. Tava na arquibancada gritando é campeão, faltava, sei lá, umas sete rodadas pro título, alguma coisa assim, e a gente tá gritando é campeão na Vila. O ano acabou uma merda, né? O Palmeiras se bobear ficou até fora do G4, né? Se eu não me engano. Mas, enfim, esse jogo contra o Atlético Mineiro era o penúltimo do campeonato. O Palmeiras vinha, se eu não me engano, de umas quatro rodadas sem vencer. Pegou o Atlético em casa, abriu o placar rapidinho pro Cleiton Xavier, estádio lotado, era a penúltima rodada, estavam na briga pelo título Palmeiras, Inter, Flamengo e São Paulo. E, cara, a cada momento alguém com o radinho surgia, ah, saiu o gol de não sei quem, saiu o gol de não sei quem lá. E a gente começava a fazer as contas, puta, vai dar pra ser campeão, puta, vamos assumir a liderança, puta, isso é o quê? E era tudo mentira, né? Tinha um monte de notícia furada, de um monte de, sei lá, de onde os caras estavam atirando, que estavam saindo o gol. Mas a atmosfera era essa, né? A cada instante surgiu uma notícia diferente falando, ah, aconteceu tal coisa, ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Então, enfim, era essa loucura aí. O Palmeiras abriu o placar, tomou um empate com o Diego Tardelli. E aí, teve esse lance do Diego Souza, né, que fez o golaço do meio da rua no rebote do goleiro, no lance que o Wagner Love vai brigar pela bola, o goleiro chuta, ela volta pro Diego Souza e ele manda de primeira. Então, além da plasticidade, do gol, da beleza, eu tava no estádio, eu lembro como tava o clima, eu lembro de como eram as conversas, a galera, puta, será que a gente vai ser campeão, não sei o quê? E aí veio esse golaço que colocou o antigo Palestra Itália no chão. Bom, vamos ver juntos aqui. O problema é só a qualidade, tá? Porque o YouTube, na época, tava engatinhando, né? Vamos lá, ó. Esse time aqui era legal pra caramba, eu gostava desse time, velho. E aí, a bola do Éder Luiz, jogou contra o Paprimônio, jogou contra o Paprimônio, jogou contra o Paprimônio. Wagner, nove, chegou o Coelho Carinha, riscou pro gol de abução. Olha o Figueiro, ó. Então, esse gol, ele veio depois do gol de empate do Atlético, né? Pouco tempo depois, veio esse gol aí pra colocar o Palmeiras à frente. O jogo acabou 3x1, se eu não me engano, e o Palmeiras terminou em terceiro lugar, ficou a um ponto do Inter e dois do Flamengo, era alguma coisa assim. A gente foi pra última rodada com possibilidade de título, mas perdeu pro Botafogo. Se eu não estiver viajando, deixa aí nos comentários se eu falei besteira, mas acho que foi isso. A gente perdeu o Botafogo e ficou fora do G4. Mas tá aí, cara. Esse, pra mim, foi o gol mais bonito que eu já vi na vida, né? Teve o do Dudu contra o São Paulo também, que foi bem bonito, foi mais no canto do campo. Teve o do Robinho contra o Rogério também, aquela pintura do Alex contra o Rogério também. Cara, teve muito gol bonito, mas eu acho que eu voto nesse pela lembrança, né? Daquela, por estar vivendo todo aquele turbilhão de emoções naquele jogo, e pela nostalgia do Palestra Itália, que eu sinto uma saudade da porra. Às vezes eu fico vendo um jogo antigo, fico relembrando. Que saudade, velho. Que saudade que eu tenho daquele clima que tinha no Parque Antártica. Mas é isso. Quero saber aí qual o gol mais bonito do Palmeiras pra você. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. 13 anos desse golaço do Diego Souza, que eu gostava pra cacete também. Baita jogador. Jogou muito por aqui. Valeu, abraço. Fui.